Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal O Azulejista. Galera, hoje eu vim responder a uma dúvida de um dos nossos alunos do curso oazulejista.net, o aluno é o José Carlos. José Carlos, estou aqui respondendo a sua dúvida porque você me fez a pergunta lá no grupo dos alunos, eu achei bem interessante para todo mundo, então eu vou aproveitar a sua pergunta feita lá no grupo dos alunos do grupo oazulejista.net para o nosso canal também, para ajudar outras pessoas que queiram saber um pouco mais a respeito desse assunto. Bom, o que o José Carlos perguntou para mim foi o seguinte, foi o Franz, estou gostando para caramba do seu curso, estou aproveitando o máximo possível todas as dicas que você está passando, mas como você falou para a gente que a gente pode tirar dúvidas com você no WhatsApp, no grupo de alunos do WhatsApp, eu vou trazer essa dúvida aqui para você. Peguei uma reforma para fazer e a parede está com textura. Eu sei que não se pode colar o revestimento sobre a textura. Já vi outros vídeos seus falando sobre picotar a parede. Picotar a parede resolve no caso da textura? Essa foi a dúvida que o José Carlos passou para mim lá no grupo VIP dos alunos, no grupo de alunos do curso oazulejista.net, resolvi fazer esse vídeo para vocês. Pessoal, só picotar essa parede não resolve. Sabe por quê? Essa parede aqui é branca, a pintura, mas vamos supor que aqui tivesse um grafiato, um grafino, um cristal, qualquer outra textura um pouco mais firme e que seja hidrorrepelente. Então, toda textura para a área externa, geralmente ela é hidrorrepelente, ou seja, ela tem um componente nela que repele a água. Então, a água da chuva bate aqui, ao invés de absorver a água da chuva, ela repele. Então, por isso que é uma textura hidrorrepelente. Bom, se a função é ser hidrorrepelente, obviamente que ela vai evitar a colagem da argamassa, porque a argamassa é úmida. Então, assim que você aplicar a argamassa sobre qualquer textura hidrorrepelente, ela não vai absorver. Não adianta que ela não vá. Ela é hidrorrepelente, ela não vai absorver. Mas argamassas AC2, AC3 e outras têm polímeros, componentes químicos. O ideal, pessoal, é haver uma junção das duas técnicas, tanto a colagem química quanto mecânica. No caso, por exemplo, de uma parede assim, a colagem mecânica até aconteceria. A colagem química até aconteceria. Os polímeros até adeririam à parede. Só que seria uma aderência muito superficial. O ideal é que fosse direto no reboco mesmo. Por quê? Aí, além do componente químico, ainda teria a questão mecânica. A umidade penetra nos polos do reboco, levando para dentro dos polos do reboco também os componentes químicos que fazem a ancoragem, um travamento. Então, a argamassa, quando ela penetra no reboco, ela faz isso aqui, pessoal. Ela trava. Aí, a colagem é perfeita, ok? E por que ela tem um componente químico, já que ela penetra com a ancoragem mecânica? Porque o porcelanato é praticamente nulo de umidade. Então, tem que haver essa ancoragem química no porcelanato, mesmo que na parede seja ancoragem mecânica. Tem que haver ancoragem química no porcelanato. Nesse caso aqui, da parede com revestimento acrílico, que seja hidrorepelente, não há a questão mecânica em nenhuma das duas partes. Então, tanto na parede como no porcelanato, vai ser a colagem mecânica. Isso não é o ideal, tá, pessoal? Isso não é o ideal. Portanto, o que eu recomendo para você, José, é remover essa textura da parede. Tá, mas como que a gente faz isso? Só picotando? Não, porque você vai picotar, você vai abrir vários furos, só que entre os furos vai continuar esse revestimento hidrorepelente. Então, você vai criar pontos de aderência, mas não aderência por completo. O ideal é que essa parede seja aderência por completo. Então, tem uma dica que a gente usa nas obras aqui, em Rio Preto. Quando a gente pega uma parede assim, pessoal, o que a gente faz é o seguinte. A gente pega uma talhadeira dessa. Essa aqui é uma talhadeira bem larga, tá? Como vocês podem ver, ela é bem larguinha. A gente deixa ela bem afiada aqui. A gente passa a maquita, né? Deixa ela bem afiadinha. A gente pega uma marreta ou um martelo e faz o seguinte. Abre uma fenda aqui no revestimento, coloca a talhadeira por trás, pessoal. E vai talhando mesmo. Vai tirando somente a capa de revestimento sem fazer buraco no reboco. Então, geralmente a gente coloca um ajudante para fazer isso. Enquanto a gente está fazendo outras partes de revestimento, pessoal. A gente vai aqui, vai retirando tudo mesmo, tá? Por quê? Porque isso é o serviço ideal. É o mais seguro e é aquele que vai transmitir a maior qualidade para o seu cliente. Então, pessoal, a gente recomenda a vocês a retirarem qualquer revestimento hidrorreperente da parede antes de revestir essa parede com porcelanato, revestimento de parede e qualquer outro material. Para isso, para retirar sem danificar muito o reboco, ao invés de talhadeira ou martelete, coisa do gênero, a gente pega uma talhadeira fina assim, uma espátula, né? Deixa ela bem fininha aqui na ponta, coloca ela por trás desse revestimento. Entre o revestimento e o reboco, vai batendo e vai retirando. Essa é a dica do azulejista para você que está pegando uma reforma aí, tem uma parede dessa, não tem outro jeito, tem que remover mesmo, tá bem? Pessoal, essa foi a dúvida de um aluno lá do canal. Se você também quiser aprender todas as técnicas dos verdadeiros azulejistas, faça parte do nosso curso, entra aqui em o azulejista.net, vou deixar na descrição aqui embaixo o link do curso e do nosso grupo de WhatsApp para você ter mais informações a respeito desse curso, tá ok? Pessoal, mais uma vez agradeço, deixa o seu like, curta, compartilha as matérias e deixe seu comentário, novos comentários, uma nova matéria. Valeu galera, um abraço!